Música Presidente do Parlamento Nacional considera que o crime acontece nesse fenômeno social. E a Fulanzaneira não é? Acontece bebe que o crime e a Rai Lara não é? A maioria envolve o que se sobe em Sira. Durante o presidente do Parlamento Nacional, a situação é um fenômeno social. Também a sociedade em Rai Lara não é? A situação parece que o país vale. E o acontecimento é um fenômeno social. Não é um fenômeno político, é um fenômeno social. O Raibara, que é fato em Barra, que acontece nesse ano, aprende lei, direitos. Quando a criminalidade aumenta, atos criminais, né? A criminalidade aumenta no fenômeno social. O fenômeno social agora é? O fenômeno social, né? É sair e o insato for solução. E a início Fulanzaneira, o Tinan Riu Rua, o Ronu Recintolo, acontece caso o Romalo e a Delta Elomloi, no ponte Bezei Habibi, onde resulta o jovem ida mate, no ida canectodã. Enquanto é a segunda semana, né? Acontecemos confronto entre o jovem, o grupo Arte Marciais, no Arte Rituais, e a área Mascarinhas, de que resulta o motor tolo retangue estragos. Felicitas, Borges, Zayme dos Santos, GEMEN.